Sites meteorológicos anunciam queda de temperaturas neste final de semana em Cacoal, em outros municípios rondoniense. Conforme dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a sexta-feira deve ter mínimas de 18 graus e a máxima de 29. No sábado, a previsão é de mínimas de 19 graus e a máxima de 31, enquanto no domingo a temperatura fica entre 21 graus e 31. Já na região de Vilhena, Cone Sul do Estado, a sexta-feira deve ter a mínima de 11 graus e a máxima de 28. No sábado, a previsão é de mínimas de 13 graus e a máxima de 29, enquanto no domingo a temperatura fica entre 18 e 31 graus. No estado vizinho, o Acre, a temperatura deve variar entre 12 e 15 graus, em Rio Branco, Brasileia e cidades próximas. Em Cruzeiro do Sul, as cidades vizinhas, as mínimas neste fim de semana, vão oscilar entre 16 e 19 graus. Esta mesma temperatura deve ser registrada na cidade de Boca do Acre e em Porto Velho, capital de Rondônia.